É isso aí galera, vamos ver o que é que o Zangief tá fazendo com o nosso Papai Noel. O presente desse ano não vai ser entregue. Vixe, o Papai Noel tá querendo detonar o Zangief. Vixe, e agora? Papai Noel tá voando, não é de rena não, é nos filões de Zangief. Eita, o Papai Noel arretou. Eita, o Papai Noel pegou agora com o Zangief. O Zangief tá dizendo que ele não vai deixar por isso mesmo não. Eita. Vixe, mas o Zangief tá vermelho de sua festa. Será que o Zangief vai fazer ele voar? Eita, eita. O Papai Noel tá... Vixe, mano. E agora? Eita. Vamos ver agora o que é que vai acontecer, né? Papai Noel versus Zangief. Zangief querendo impedir que o Papai Noel... faça o Natal das criancinhas felizes. Vixe, Maria. O Papai Noel por enquanto tá voando de pilão do Zangief. Vixe, o Papai Noel vai entregar os preços, né? Ué, treina pilão. O Papai Noel... O Papai Noel... Quero de todo jeito fugir das investidas de Zangief. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Matou, não? Deixou só a penha de... Eita, Deus, nossa. O Papai Noel não vai entregar nada a ninguém. Olha o culpado aqui, ó. E o garoto ali também, ó. Vixe, Maria. Fui, Pau.